Arranjei um caminhão A primeira padroeira, a viagem era cumprida Arrumemos o encerado, corriba da armação Usemos a família em cima, pra cortar o estradão E quando o motorista, no lugar deu a partida Nós cantemos em voz alta, em louvor aparecida Salve a mãe do arrededor, a senhora aparecida Na estrada fomos mortados, por uma grande quantia Mas nós nem se incomodemos, em vez de achar ruim nós ria O guarda-ma nos seguiu, em louvor a sua vida Nós cantemos em voz alta, o canto da parecida Salve a mãe do arrededor, a senhora aparecida E foi de muita viagem, mais ou menos doze horas Cheguemos na terra santa, terra de nossa senhora Nós subimos tudo a pé, a ladeira mais comprida Cantando mais alto ainda, em louvor aparecida Salve a mãe do arrededor, a senhora aparecida Salve a mãe do arrededor, a senhora aparecida Salve a mãe do arrededor, a senhora aparecida Padreira do Brasil Salve a mãe do arrededor, a senhora aparecida